13 das ideias, eu te falo meu parceiro, você não entende qual que é minha trilha Foda-se Lula e foda-se Bolsonaro, foda-me é minha mãe que fazia milagre com Bolsa Família Oh damn, encosta pra cá e muito barulho para FLP e Guri Vai da merda, vai da merda Vai da merda, vai da merda, vai da merda Que brisa tá Que brisa tá Quem começa? É você, é 30 segundos, é você que começa? Tá porra, jogou o naritrim, o basulho ficou louco truta Ele jogou o naritrim, mano Aê, levanta a mão pra cima, Zona Leste É o FLP que conversa, quem que é batalha boa, grita o quê? É o FPLP na moral É o seu melhor, cabe a boca rosa na Leste É o FPLP, P.T. Nena Leste FPLP, P.T. 1 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 Já tocou o despertador pra você acordar Aqui no FL da Leste você nunca vai ganhar Quando tocar, você vai ver que é sua vida Te chamando pra o próximo passo da sua corrida Mais um dia que eu acordei para matar Foi mais um dia que eu tive que me levantar Foi mais um dia que eu acordei com o MC E é mais um dia que FL nunca vai cair E o dia passa rápido Você tá ligado que eu sigo bem rápido Conto junto com o calendário E matando o dia apagia Vou contando o quanto mata o otário Você é o primeiro do dia Tá ligado que FL nunca dizia Mas entende que o meu verso não é de rato Você é o primeiro e tem espaço pra mais quatro O despertador que eu acordei Mas eu já tava acordado Pois eu tô sempre esperto e nunca tô lesado A nossa diferença eu vou te explicar Você acorda quando o galo canta Eu canto pro galo acordar Se você é o primeiro do dia Eu não sei o que te bater Hoje eu tava me conter Então óperante um vídeo Eu vou ter que cometer um homicídio Não mate otário Você tem do amarelo Não cometa suicídio Infelizmente aqui você não tá Eu te falo meu mano Que você não faz verdade E isso você falou sobre espaço e capacidade Eu sou o primeiro otário Você falou que tem mais quatro espaços Só não tem a capacidade de um cabaço Oita porra É, rapidamente, rasperamente Rasperamente é bom Rasteiramente Barulho que gostou das rimas de FLP à minha direita Frente de mente à minha esquerda Barulho que gostou das rimas de Guri Mentidamente Guri 1 a 0 e quem terminou? Olá Guri Alerte está de 70 Olha o cocô ali em cima do bom Tá lutando com o Martin Bull Ele precisa da sua mão pra cima Na moral É, formatafore a Vanessa Vai, você chega nas vele Mata esse cara nane Mata esse cara nane Mata esse cara nane Matou eu, hierro e des Antarcão Mata esse cara nane Mata esse cara nane Mata esse cara nane Minha alternativa, eu não vim pra te matar Eu não vim pra te frustrar, meu mano, eu vim te incentivar Eu quero a tua alma bem viva Agora deixa eu te explicar Você tem que tá vivo e com os olhos abertos pra você olhar pra mim E ver como eu me sinto de verdade a rimar E por isso de hoje eu vim te bater Te falo, mano, que é como se você é gamassa Você não entende que o guri tem uma dura carapaça Quando você trova comigo, você não passa Por isso, eu me felizmente, mano Eu te falo que pra mim você nunca passou de um esgoto Já que eu falo de paz, de paz, de paz Eu enriqueço meu paz, te passo para outro plano E por isso, você não vê que eu sou como Me chame, me chame, se quiser um feat Por isso, meu mano, infelizmente, cada cima que eu faço vira hit Na tua frente, meu mano, você vai ter que entender Por isso que agora não fluiu Já que eu falei de fazer hit Quando eu miro na tua cara, te garanto que é hit kill Rimas inteiras Rimas inteiras Porque hoje você vim te bater Por isso, você me chame o acarapufe Rimas inteiras Mas tu falava que eu te morto Que quando tá no beat eu morto FL tá mostrando que isso daqui eu demonstro Eu falei que ia matar otário Você fala que era suicídio Não, não, paisão Eu não falei que ia matar eu Eu falei, você volta o vídeo É muito fácil você botar três minutos Difícil contar no tempo Difícil contar toda a tua palavra Que se soltou em argumento Eu nunca vou te chamar pro feat Eu nunca encaixei nesse beat Eu nunca fui um cara só E eu nunca cheguei no meu limite Peraí DJ Adder, peraí, peraí Cês pediram o terceiro round, não pediram? Tem dois MC falando aqui, não tem não? Então joga a mão pra cima aí nessa porra E aí DJ Adder, solta o beat E aí Bracia, bracia, bracia Era um funk, mas outra deles tem que desenvolver Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Era um funk ou no trap O beat tem que encaixar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se quer que o FL já te chama pro fit, então vou ligar Aí guri, vamo fazer um fit, é hoje mesmo que nóis vai gravar Vou te explicar, sem KO, rima serramento Porque hoje eu sou um M, se dá leste, então volta pra cá Que zé cantea cordão Já vai, diz becketer que acordou, mas na verdade é o babá-ovo No momento em que acordou, não demonstra, tá tão acordado E dormiu de novo, pois eu te bati, você não entendeu, por isso que você não foi bom Nós vai num feat, é Don L e Felipe Hatch, eu te ensino a não rimar dentro do teu próprio som Realmente dentro do meu próprio som, sabe por que seu Felipe Hatch quando tá no mic fica nada bom Tchau, é melhor você pegar, sem maldade pra intercalar Realmente o gigante acordou e voltou dormir que eu acostumei a ganhar Da hora ele vai descansar, por isso agora não tá aprendendo Enquanto o gigante foi lá descansar, ele não viu que os menorzinhos tava correndo Por isso eu falo, que agora com você no limito, não sou o hatch, sou o L Não sou o seu favorito, sou o favorito do seu favorito Não, 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 realmente agora sozinho é Felipe Realmente agora faz o L, que esse ano eu garanto que vai dar 13 Vai ser tão louco, vai tomar pipoco, se fudeu, não acorda todo instante Porque o jogo vai entender Faz cuidado com esse L, por isso que agora eu te deixo uma crítica Mas é rua, mas é rua, mas não tem que babar um ovo política Sabe por quê? Esse seu L é até da hora, por isso não seja de lista Só que quando ele vira assim, vira arminha pra fazer discurso fascista Cuidado com o L, seja mais sujeito homem Eu falei no L, que tá envolvido no meu nome Entendeu? É essas rimas que te surpreende Você pensou no L, do safado que defende Jamais Você que falou que esse ano dava 13, ia parar a plateia Acho que já esqueceu o que cê mesmo disse Cê tá 13 das ideia Eu te falo meu parceiro, cê não entende qual que é minha trilha Foda-se Lula e foda-se Bolsonaro Foda-me é minha mãe que fazia milagre com o Bolsa Família Tomar no cú hein Aê, barulho quem gostou das rimas de FFP Diferenciadamente mente, barulho quem gostou das rimas de Guri Ah, tá bom, guri para a próxima fase Barulho para o FFP também Tá porra! Aê! Aê, você que tá aí assistindo da sua casa, faz um favor pra mim!